Fala ai galera do canal, eu não me preciso agora é hora de ver uma loja de brinquedos Isso é uma ideia econômica de vídeo Olha quanto Space Lord, Dark Vader, tudo estranho Tem os X-Neon Quem notou aqui, olha o logozinho deles, olha o logozinho Todos tem X-Neon no logo O boneco vem em branco E eu não duvido que eles reutilizem o mesmo boneco pra fazer as coisas Mesmo só mudou a cabeça O John Travolta pela cabeça do Aranhudo Aqui Aqui tem o Dark Vader Ó Um Hulk Zoadão Panterna verde, eu não sei o que ele tá fazendo Bom, esse aqui traduziu pra mim se é o Wolverine ou se é o Batman E eu não sei explicar o que acontece Mas é a mesma cabeça do Wolverine Aqui ó Super-heróis em defesa da Lei da Ordem Temos o Máquina de Combate e o Homem de Ferro Continuando aqui tem outras coisas, mas não são tão importantes assim Mas olha Eu preciso de um desse Chegamos na parte que eu quero ir Essa sim é a parte que eu quero mostrar pra vocês Começar por aqui Materiais escolar Embaixo tem uns patinetes loucos aqui ó Aqui ó Um patinete De bis de super-heróis Se tiver dele eu vou querer Vamos lá Não, ele não tá aqui Tem um personagem da Disney Que eu gosto muito São os sobrinhos do Zé Carioca Bom Eles não aparecem aqui muita coisa Um montão de carro Dinossauros Carros É, se tiver uns laserzinhos É uma maquininha que tá fazendo lasers Pera aí Bom Luva de boxe pra criança Acho isso um pouco errado Olha que trenzinho fofinho Tem um Bush World Nem vou dizer do presidente que lembra Ó Esse aqui Talvez fosse pro canal Se eu gostasse de caminhões Porque tá tudo em português Ele e o caminhão tem inglês É feito pela Artbrink Pura diversão Então é coisa BR Isso aqui Tem a versão Upada dele, né De outra marca Aqui ó Aqui você pode montar O seu próprio caminho Pro seu carrinho E aqui é uma Uma ferrovia Essa é a basicona E essa é a versão Ultra Plus dele Se eu não compro Locomotiva Tá pro contrário Larrazão que é meio Antigo demais Bom Tem uma Elsa aqui Montão de boneca Sei que o áudio vai ficar meio estranho Mas A gente coloca Eu arrumo talvez depois Ó Essa parede só tem carrinho E dinossauro Exemplo Tem até os ajuntos Dinopark Ah Não Ah Bem com Bote pra você Explorar o mundo Amigo Você quer explorar o mundo Vai de carro Não vai de bote Sala vida Acho que esse tem voz Godira não Godzilla não Só um Godzilla não Ah Aqui é só boneca Então não me interessa Aqui vem um Machado E um escudo Uma espada Muito legal A versão opada Daquela espada Flex neon De novo Aqui flash De modelos variados Eu acho que você deveria levar Hum Ah Acho que eu não vou levar pra ela Não vou levar só pra ele Porque tem mais Esse é só Tudo arma medieval Lá em cima A gente tem inveja Quem comprar tudo aquilo Sete dos dinossauros Mostrando pra vocês Tudo igual Legal Tem algum diferente Aqui ó Ah tem um Ah tem aqui embaixo Só tem acho que dois É Compraram todos os outros Tem um Tem o lobo e o leão Aqui eu não sei Que eles estão fazendo Esse bote aqui Que é tudo em clave Eu não compro esse aqui não Olha só Compre esse aqui não Também ó Tem bibliote Falsicado O Lucas Neto Ah Isso aqui é bom Isso aqui ó Isso aqui fez parte Minha infância Então ó É de respeito Isso aqui Aí a gente vem Ver esses celularezinhos De flip Antigos Ó Em chamada Esperando milhões de anos Pra ser aberto Nunca será Como é que existiu né Olha se consigo pegar Um lá de cima Pra mostrar Hum Vem uma espada Uma garra E um escudinho Ah Um detalhezinho Bem legal Da espada Passei a mão aqui ó Nossa Parece de verdade Parece Mas não é Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Hum Tem a turma da Mônica Nesse Nesse Dinho estranho Ah Esse aqui É que tá aqui Bom Ah Não mostrei aqui gente Os lançadores Esse aqui Dispara discos Tem uns Dois discos Aqui dentro Você dispara os discos Isso aqui Realmente Foi minha infância Gente Fast Wheels É Degêntico Gente Diecast Metal Tá bom E eu sou Adolf Hitler Hahaha Gente Isso aqui é Diecast Metal Nem que eu seja Pago Mas Minha infância Foi esses carrinhos Literalmente 90% Deles são repetidos Cones uns dos outros O laranja É igual ao laranja Esse verde Vai ser verde Esse vermelho É igual ao vermelho O azul É igual ao azul Na verdade o verde O verde e o vermelho São idênticos E o azul e o laranja São idênticos Esses aqui sim Tem alguma diferença Só não compre Porque é meio inútil Pra mim Sabe quando você mistura Dois resenhas diferentes Ó Isso aqui é uma mistura De patrulha de canina Com Vingadores Com Liga de justiça Gente Isso aqui é uma mistura De tudo Olha só Porque eu falei Esses são os carrinhos Originais Vem com Um da patrulha de canina O negócio Aqui misturaram O Batman Meio zoadão Com O negócio Do Rubble Aquela Literatorzão Do Rubble E colocaram O Vingadores É meio estranho Tem aquela areiazinha Que tá fazendo sucesso No YouTube A mola mais chata De se brincar na terra Mas eu acho legalzinho Até um certo ponto Até você Enjoar Acho que ela é imortal Falando em imortais Isso aqui é imortal Vai de perto Vai de perto E acaba empatado O jogo Areia divertida Mudar de brinque É a mesma areia Uma coisa que eu não mostrei Foi isso aqui Credo No som disso Horrível Mais carrinhos Foi isso Ah Finalizar o vídeo Muito bem Pra vocês Isso aqui é um segurador De Isso aqui é um segurador De celular Você coloca aqui O celular Ó Aí não preciso Ah Veja aqui em cima Gente Cybercopy E Cyborg Na verdade Isso aqui É um dos Mulheres Max Steel Poxa Eu não queria Esqueci o nome dele Agora O nome dele é O Toxon E aqui ele é O Robocop Aqui temos Um montão de carrinhos De novo Isso aqui Eu acho que era pra ser Um tipo de Optimus Prime Um radinho Que eu compraria Radinho de Bluetooth Tudo Então foi esse o vídeo Gente Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Ó Dá um like Curte Compartilha o vídeo Rumo aos mil Inscritos Ou se não Gente Vocês não vão gostar Nada do que vai acontecer Com cada escrito Esqueci eles Ah Só vou mostrar uma coisinha Ó o que vai acontecer Com quem não se inscreve Vai ver uns vídeos De faca quente E eu não vou fazer Faca quente Com coisinha Pouca não É com coisas Que vocês vão adorar Se inscreva Curta e compartilha Se não essa faca Que a gente não Se não gostar Onde vai entrar Vai entrar na moeba Pro seu mente Até o próximo vídeo